Você é chave de cadeia Chega, acaba com tudo, não tem pra ninguém Será que ela veio do além? Veio com um sorriso bonito e tão precioso Que me deixou feito um bobo, tô louco, tô louco Quero amar você, não sei se você quer Estou perdido nessa mulher Tive uma vez e já me conquistou Meu coração ela já roubou Você é chave de cadeia Quem olha apaixona Pena que já é minha dona Você é chave de cadeia Eu já estou preso Por favor, vem me dar um beijo Você é chave de cadeia Quem olha apaixona Pena que já é minha dona Você é chave de cadeia Eu já estou preso Por favor, vem me dar um beijo Chega, acaba com tudo, não tem pra ninguém Será que ela veio do além? Será que ela veio do além? Veio com um sorriso bonito e tão precioso Que me deixou feito um bobo, tô louco, tô louco Quero amar você Não sei se você quer Estou perdido nessa mulher Tive uma vez e já me conquistou Meu coração ela já roubou Você é chave de cadeia Quem olha apaixona Pena que já é minha dona Você é chave de cadeia Eu já estou preso Por favor, vem me dar um beijo Você é chave de cadeia Quem olha apaixona Pena que já é minha dona Você é chave de cadeia Eu já estou preso Por favor, vem me dar um beijo